Quero te dizer, compartilhar o pensamento Ter um tempo e dividir só com você Tenho na memória que não há felicidade Sem vontade de fazer acontecer Um pôr do sol e essa mania De te dizer do amor que eu sinto por você Um pôr do sol e essa mania De ser eu mesmo sem deixar de ser você A vida ensina, te faz sofrer Te dá carinho, te dá prazer Mistura tudo que você pode ou não pode ser Nunca termina esse meu querer Felicidade só pode ser Um pedacinho da vida que eu sonho com você Um pôr do sol e essa mania De te dizer do amor que eu sinto por você Um pôr do sol e essa mania De ser eu mesmo sem deixar de ser você Quero te dizer, compartilhar o pensamento Ter um tempo e dividir só com você Tenho na memória que não há felicidade Sem vontade de fazer acontecer Um pôr do sol e essa mania De te dizer do amor que eu sinto por você Um pôr do sol e essa mania De ser eu mesmo sem deixar de ser você A vida ensina, te faz sofrer Te dá carinho, te dá prazer Mistura tudo que você pode ou não pode ser Nunca termina esse meu querer Felicidade só pode ser Um pedacinho da vida que eu sonho com você Um pôr do sol e essa mania De te dizer do amor que eu sinto por você Um pôr do sol e essa mania De ser eu mesmo sem deixar de ser você Sol, o pôr do sol O pôr do sol Lá vem o sol Meu pôr do 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 sol